Tem algum equilíbrio aí, tem? Eita, rapaz! Sempre tem uma ex que pede pra voltar, né? Vem atrás, ou um ex, ele chega pra ela e diz assim, ó Você morava no meu coração, e o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no veco da decepção Diz aí pra mim! Você foi na minha vida A pior inquilina Foi inquilina, viu? Você morava no meu coração, e o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no veco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Vá morar no veco da decepção 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 Vá morar no veco da decepção